Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 176, nós vamos ler os capítulos 131 até os 139 do livro de Salmos. Capítulo 131, Calma em Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança era a minha alma para comigo. Espero a Israel no Senhor desde agora e para sempre. Capítulo 132, uma promessa antiga. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi de todas as tuas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e encontramos no campo de Jaar. Entremos na tua morada, adoremos ante o estrado dos teus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, a que habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de panfartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os teus sacerdotes, e de júbilo exultarão os teus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Capítulo 133 A excelência da união fraternal Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Capítulo 134 Convocando ao culto vespertinho Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Desce eu te abençoe, o Senhor, Criador do céu e da terra. Capítulo 135 Louvores a Deus Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao teu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto a prova é o Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens quanto das alimárias. Quem por meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Quem feriu muitas nações e tirou a vida a poderosos reis. A Seon, rei dos Amorreus, e a Og, rei de Bazan, e a todos os reinos de Canaã, cujas terras deu com herança. Em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Pois não há além de vida em sua boca, como eles se tomam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Davi, bendizei ao Senhor. Vós que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Capítulo 136. A misericórdia de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre Aquele que fez grandes os luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre Aquele que feriu o Egito dos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho o faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seon, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança porque a sua misericórdia dura para sempre Em herança a Israel o teu servo porque a tua misericórdia dura para sempre A quem se lembrou de nós em nosso abatimento porque a sua misericórdia dura para sempre E nos libertou dos nossos adversários porque a sua misericórdia dura para sempre E dá alimento a toda a carne porque a sua misericórdia dura para sempre Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Capítulo 137 Saudades da Pátria As margens do rio da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levam cativos nos pediram canções e os nossos opressores que fizemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos em teu ar canto ao Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os cílios de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai-a até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Capítulo 138 Graças a Deus por sua fidelidade Render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Prostar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e acalentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. O soberbo, ele os conhece de longe. Se ando em meia tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, o Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Capítulo 139 Deus onisciente e onipotente Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra nem não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do meu teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faça a minha cama. No mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me ateteio nos confins dos mares. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite. Até as próprias trevas não te farão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, as substâncias ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excederiam os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois de mim, homem de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. Não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Gente, encerramos por hoje. Desculpa aí ter dado essas engasgadas no fim. Mas faz parte aqui, né? Bom, encerramos por hoje. Mas amanhã tem mais, hein? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Beijos, beijos. E aí